o pessoal aqui só para mostrar a realidade da cidade limpa do Dória vejam aí sete horas da manhã a imundícia pelo centro a cidade tomada de moradores de rua infelizmente pelo total abandono desse poder público golpista conservador e de direita podem ver aí o cheiro de tudo quanto é lugar ou seja isso é uma pequena amostra do que encontramos em São Paulo hoje em dia